Hoje, hoje, hoje eu ganhei um elogio, vários, que me encantou, sabe? Que me encantou, que me fez chorar, que fez eu acreditar, sim, que existe pessoas diferentes e que nem todos os homens são iguais, hoje. E o apelido do rapaz é anjo, e ele tem covinha, você vai ficar curioso pra querer saber quem é essa pessoa. Ele fez três vídeos, três áudios, aliás, e um eu dei o nome de Quem Está Dentro de Você, que eu achei muito bonito, tá? E o outro, que eu vou ter que olhar aqui, né? Porque quem está dentro de você e o outro é dentro da alma, sabe? O Dentro da Alma é o olhar, né? O olhar dentro da alma. E é aquela assim, ó, quem está aí dentro. Porque é exatamente da forma que eu queria expressar, quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, eu estou falando com a sua alma. Exatamente isso aqui, ó, é só uma lataria, né? Uma carcaça. E tu descobrir, conversar com alguém, aí tu começa a imaginar coisas, e isso são sintonias de uma música orquestrada. Orquestrada, ó, que bonito, é, eu estou estudando essas coisas, né? Então, tudo é sintonia. O que faz tu se apaixonar por alguém, o que faz você amar, você ter paixão por alguém, é a sintonia. A sintonia tem a sintonia positiva e negativa, né? Tudo bem, eu estou falando de coisas boas. É o tom de voz, é o que fala, é o conjunto das palavras, e isso encanta. A gente se apaixona, sim, né? Eles se apaixonam pela mesma forma. Então, a sintonia de eu ter conversado com esse rapaz, que foi no Kawai, que eu fiz uma live, ele apareceu, é... Foi encantador. Encantador, encantador. E eu vou postar em seguida os vídeos, né, que eu fiz assim, separadamente. Coloquei a minha foto, ele está falando de mim, está elogiando de mim. Então, eu vou colocar isso mesmo, né? E eu quero agradecer a Deus, principalmente... Meu Deus, eu tenho que fechar aqui, porque já é meia-noite, né? Ele fica falando. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de Deus estar vivo, do meu filho estar vivo, de pessoas que eu amo estar vivo, né? A gente passa por atribulações, mas tudo é para aprender, para não sair, assim, tipo, em vão, né? Não aprendeu nada. Cara, eu só tenho que agradecer que Deus enviou esse rapaz, que me fez chorar com essas palavras lindas. Ele não deu uma cantada, ele foi respeitoso o tempo todo, sabe? E é isso que eu imponho nas pessoas, eu respeito. Porque, às vezes, eu estou fazendo live e vem uns engraçadinhos, falam uma besteira. Aí, tem outros caras ali que falam assim, porra, cara, respeita aqui a live. Aí, daqui a pouco, a pessoa se retrata, pede desculpa. Tudo certinho. E eu falei para ele que eu ia fazer uma homenagem a ele. E o anjo, o anjo, com aquele sorriso lindo, com aquela covinha, que eu sou apaixonada por covinha. Mas, meu Deus do céu, eu quero agradecer por você ter aparecido na minha vida nesse momento, no momento de hoje, que eu não estava muito bem. E você alegrou o meu dia. E agora eu vou fazer uma pergunta. Quem está aí dentro? E agora responde. Pois então, eu estou aqui, litando, fazendo o que eu gosto. Porque eu sou apaixonada por essas coisas de áudio e vídeo. Então, eu gosto de colocar a minha vida aqui. Minha vida está exposta mesmo, né? Agora eu tenho que ver como é que se escreve essa palavra. Hum, é tudo junto. Deixa eu ver aqui como é que é, como é que se escreve. É autoestima, é tudo junto, tá bom? Eu não tenho vergonha não, se eu não sei, minha filha, pergunto. Autoestima, para depois não ficar feio, né? Vamos lá. Autoestima, isso você também aprendeu. Levantando a autoestima. Beleza? Beleza? Finalizou, fechou, salvou. Salvou de novo. Levantando. Pronto. Para mim, foi maravilhoso. Por mim, ganhei meu dia, tá? E para ver como pessoas conseguem levantar autoestima, porque levantou a minha autoestima, eu senti uma sensação muito agradável, uma paz, uma paz. Até porque, às vezes, a gente não se percebe que a gente está se destruindo. A gente mesmo, a gente mesmo não está dando valor, sabe? Imagina, imagina querer que o outro dê valor para você? Não, né? Não, não. Eu acho que vou focar... Eu gosto de tomar... Vou botar performante de domingo. Vamos lá, porque isso aqui foi muito massa, foi muito mágico, foi espetacular. E aí, eu vou botar esse vídeo junto com as palavras do anjo. Anjo. Maravilhoso.